Salve, rapaziada, tô com o Zitão aqui. Vamos jogar um FIFA aí, um Mystery Ball. E vamos ver no que que dá aí, velho. Não. Ai, ai, não, não. Toma, toma, toma ovo. Meu Deus, mano. Dá a pirueta aí, vai. Você tava com o Speed, velho. É, agora tem que ver qual vai ser, ó. Meu Deus. Que que é isso? Que que é isso, meu? Nossa, tchau, velho. Ah, mano. Meu boneco tá bêbado. Brincadeira, velho. Meu boneco tá bêbado. Brincadeira, velho. Que que é isso? Quebrado o jogo, velho. Olha meus bonecos, corre, mano. Não dá, não dá, meu boneco tá bêbado. Tchim. Nossa, é agora. Que é isso? Que é isso, velho? É o boost do jogo. Ah, mano, olha a velocidade do seu burrito, velho. Brincadeira, parecia uma pala. Parecia um ingenio, velho. Ah, ali é um só. É doido, mano. Aí tá sabendo, velho. Ó, o trabalho é doido. Se você quiser um bom agora... Como assim, chute em gol? Ah, tipo... Ah, o que é isso? Nossa. Meu Deus, mano. Que avalo, mano. Foi lá, né? Falta. Pode pôr de boost. Mano, olha o meu time! Olha o meu time, velho! Ninguém corre, mano! Pelo amor de Deus, mano! Você viu meu time? Ninguém se mexe, velho! Pelo amor de Deus, mano! É impossível! Ah, nossa, por Deus. Ah, meu boneco tirou. Não acredito, velho. Que isso? Alô, Zaga? Por favor? Vamo! Nossa, Zaga, velho. Meu! Vale três gols? Meu amigo, velho! Não, eu preciso fazer um de honra, velho. Eu preciso fazer um de honra. Isso que é duro eu chegar lá, velho. Não consigo. Ô, sério, eu tenho alguma coisa errada, velho. Meus bonecos não estão correndo, mano. Meu Deus! Fala dele! Fala dele, meu Deus! Fala dele! Como é que você marca os outros? Mano, eu vou mexer no meu boneco. Os meus bonecos não andam, velho. Eles não te marcam, velho. Mas tem que correr. Você tá correndo, velho. É, R2, Zaga, corre. É, eu tô correndo. O que é Augusto? Augusto é tudo. Chute, corrida, drible. Nossa, eu perdi a bola, f***. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Me ajuda, me socorro! Alguém te roubar, velho. Ah! 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 Pressiona o X, pressiona o X pra você, que é mais fácil. Pressionar o X? É, fica pressionando o X e botão escorrer. O seu velho vai ficar, tipo, meio que ficando em volta de mim, acertando. Nossa, ainda bem que acabou, velho. Pelo amor de Deus. Valeu, rapaziada. Esse aí foi o desafio do Fico. Foi roubado aí. Foi amassado. Não, foi roubado. E esse rapaziada, quem curtiu aí, dá o like aí, é nóis. É nóis. Tipo o sininho. Tipo o sininho. Tipo o sininho. Tipo o sininho.